A intenção é boa, mas a confusão está armada. Amanhã nós teremos horário de domingo e passe livre nos ônibus urbanos de Caxias do Sul. Mas é um dia normal de trabalho, gente. Só os bancos não estarão atendendo amanhã. Claro que os caixas eletrônicos estarão disponíveis, mas não teremos o atendimento personalizado nos bancos. Agora o comércio trabalha normalmente e há uma expectativa muito grande de movimento no comércio. Porque muitas pessoas estão se preparando, comprando alimentos, estão se preparando, comprando roupas, para a virada do ano. E os ônibus em Caxias do Sul, amanhã, além de ser passe livre, tem horário de domingo, ou seja, frota reduzida nas ruas e trabalho normal. Gente, não sei o que vai acontecer. A turma vai ganhar raiz esperando o ônibus nas paradas.